Provando o doce japonês! Gente, a gente encontrou finalmente a árvore viral, né, Teuzinho? Sim. Que é uma árvore de pirulito. Será que vai virar, Teuzinho? Vamos ver aqui. Vamos ver. Se você acha que vai virar uma árvore, já deixa o like, se inscreve pra gente mostrar no final se deu certo ou não. Já torce pra gente conseguir funcionar esse negócio, né, Teuzinho? É, é um linkzinho que tá mostrando aqui. É, tem um passo a passo aqui, mas a gente não sabe se funciona, então a gente tem que ver se vai, né? É, porque a gente já viu um vídeo que parece que funcionou, né? Parece que funcionou, ó, a árvore tá aqui. Deve ser aquele vídeo que vai ser feito ou é verdade? Será que é feito? Vamos ver se é verdade. Só vou descobrir, vamos abrir? Vamos. Vamos abrir. Ae, 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 ae. Ó, ó. Eu bebi esse negocinho aqui. Vamos abrir? Sim, mas já... Tudo bem. Vamos abrir? Sim. Tadadaaa. Olha o que que veio aqui. Cozinho. Cozinho. enjoy! Uma colherzinha, outro saquinho, saquinho da mão do Théo e isso aqui que eu acho que é onde a gente vai fazer o pirulito, né? É, aqui é a árvore. Essa gradinha aqui. Nessa árvore. É, então vamos lá. Agora a gente descobriu como é que vai fazer. O primeiro sachezinho a gente vai colocar aqui no número 1 do potinho, vai colocar com água e tem uma marcação aqui, ó, que mostra a quantidade de água que vai. Daí o número 2 é um pozinho que a gente vai colocar na bandejinha que tá escrito 2 também. Então esse vai aqui, esse vai aqui e aí essa colherzinha a gente vai mexer com água aqui no número 1, né, Théozinho? Sim. E aqui a gente vai fazer uma mágica, né? É, a gente vai ter que abrir e virar mágica. Pessoal, esse não sou eu, essa é a mãe, né? Ou essa é a do pequeno, né? Não. Ou essa é a do maior? Isso. Isso. Consegui. Prontinho. Agora a gente vai colocar o número 1 aqui no número 1. Prontinho. Agora a gente vai colocar o sachê 2 no número 2. É, porque eu não vou abrir, porque tem risco de explodir. Então, ó, tem que ficar aqui no jeito, pra não casgar e cair tudo. Um. Acho que o ideal era uma tesourinha, né? Mas agora eu acho que eu não conseguia abrir. Tudo, né? Vai ir pra fazer, né? Ih, parece que é de coco. Pessoal, eu acho que é de coco. Agora vem a parte legal, que é... A gente vai molhar a árvore aqui e molhar ela aqui. E vamos ver se vai dar certo. Gente, torçam por nós. Uh, tá virando. Tá, mas você tem que deixar encaixadinho bem no negocinho, ó. Encaixa no negocinho ali. E gira. Agora põe de volta aqui. Encaixa lá. Tá virando. Tá virando. Ai, caiu, ó. Não tem problema. Gente, tem um sachezinho pra temperar aqui. Ficou, olha como que ficou. Virou uma plantação de batata. Agora faz aí a decoração. Tá virando aí. Já acabou. E aí, Teozinho? Eu não gostei. Eu asmei. É boa mesmo? Sim. É mesmo? De verdade? Tem gosto de coco. Tem gosto de coco? Você gosta de coco? Gosto. Gente, se vocês acharam legal essa árvore... E deu certo, né, Teozinho? É, é um suco de coco, mais ou menos. É uma gelatina de coco, né? Uma gelatina de coco. Se você chegou até o final e viu a árvore pronta, comenta árvore pra gente saber que você assistiu até aqui, né, Teozinho? Aham. Então, ó. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.